Bom, enfim, a gente vai fazer uma música do percussionista, chamada Marco Lobo. É um percussionista que toca com Milton Nascimento. Isso se chama Lobini. Vai tocar o percussionista que toca com o Rick Baird. É um percussionista que toca com o Rick Baird. É um percussionista que toca com o Rick Baird. É um percussionista que toca com o Rick Baird. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL